Beleza, galera? Estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Doors do Roblox. Por quê? Porque me avisaram sobre uma atualização que teve de 1º de abril, que não joguei. Hoje é dia 7, né? Obviamente. E eu não joguei e vou jogar agora, tá? Eu cheguei a olhar e tem como jogar ainda. Vamos descobrir como é que é, beleza? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe seu like e simbora. Bom, galera, vamos lá. Então estamos aqui no Doors, tá? E parece que tinha uns elevadores que tinham acrescentado aqui. Eu não sei se tá diferente, talvez, pelo fato de eu estar num servidor privado. Mas pode ser que eles tenham removido já, tá? Do mesmo jeito que já foi removido o The Hunt aqui. Seguinte, como que eu faço pra jogar? O servidor privado do Doors é de graça, galera. Então você pode entrar aqui. Se eu não me engano, tem isso no servidor normal. Mas é só a gente clicar aqui embaixo na esquerda e direita. E a gente abre aqui pra criar um elevador. Onde a gente consegue... Por exemplo, no hotel normal, a gente tem como ativar as vozes... As vozes... Quase falei errado. As vozes da pegadinha de abril 2024, tá? Porém, eu não vou colocar isso. Talvez depois eu faça um outro vídeo disso, tá? A gente pode trocar aqui em cima. Por exemplo, tem aqui o hotel, o backdoor. Tem a pegadinha de abril aqui 2024. E também tem o de 2023, que inclusive vou deixar para um outro vídeo também. Mas a gente vai jogar aqui o modo retrô de pegadinha abril 2024, beleza? Não tem como mudar nada. Então a gente vai assim mesmo. Tamo num elevador diferente aqui já. E simbora. Pode ser que seja algum modelo mais antigo dele. Não sei se foi criado pra isso, tá? Não sei se foi criado pra isso aqui. Porém, é uma outra versão. Oh! Mas já tem bicho! Mano, parece um... Daqueles outros... É, parece daqueles outros jogos onde você pode comprar essas coisas aqui e tal. O figure é aqui pra você, tipo assim, se transformar nele. Bom, vamos lá, né? Vamos tentar... O que é isso? Ai, não pode olhar. Ai, não tô... Eu não entendi. Dracobloxers vai chegar... Ih, rapaz. Vamos ver o bicho ali. Ai, mano! Aqui não é igual o do dorso normal. Ai, eu tô sem água. Eu tenho que abrir o armário e entrar, de fato. Caramba, mano. Olha isso. Não, beleza. Vamos tentar de novo. Entendi. Mano, o bicho... Ó, primeiro que aquele bicho lá... Que faz o psst... Apareceu logo de começo, tá? Eu não sei se eu vou conseguir zerar isso aqui. Mas a gente vai tentar. Apareceu logo de começo. E aí, depois... Apareceu que alguém ia chegar em 5 minutos, né? 600 segundos. Saia de mim. Pô, eu tô tudo bugado, cara. Vamos lá. Dracobloxers chegará em 600 segundos. Não é 10 minutos isso, pô. Ah, eu preciso abrir a gaveta aqui, ó. Pronto. E ele faz um barulhinho quando pega a chave, cara. Droga! Eu acho que é escriptado, viu? Aqui vai vir o... Não, não é não. Tá? Não tem nada aqui. Bom, deixa nos comentários se vocês já zeraram, galera. Ó. É isso aqui, ó. Mano. Eu não entendi o que aconteceu, porque fez um barulho que explodiu ali. Eu não entendi nada. Peguei aqui. Olhei pro bicho. O bicho que nem tinha feito barulho apareceu. Bom, vambora. 0,8. Será que vai até 100 aqui também? Calma. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Tem cadeado. Opa. Aqui. Beleza. Olha pra baixo. Caramba, mano. Aí estou da hora. Desgraça. Olha, ele explode, mano. Ah, eu olhei pro olho, cara. É sacanagem, porque aparece aquele bicho na parte que tem olho. Aí eu tentei recuar pra eu não olhar pro olho. Peguei um isqueiro, hein. E eu tô vendo que a iluminação tá diferente aqui. Mano. Já sei. É isso aqui. Mano, parece aqueles outros jogos, né? E aí? Ai, ele volta! Eu fiquei na dúvida se ele voltava, mano. Ai, que susto que eu tomei, mano. Ai, meu coração até deu uma parada, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Tá bom, tá bom. Estamos bem, estamos bem. Tá, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Cara, por que que eu fui demorar pra jogar esse aqui, né? Mano, já tem olhos ali, cara. E já tem chave também, beleza. Agora, agora tô manjando, hein. 600 segundos é 10 minutos, na verdade, galera. 300 segundos que são 5 minutos. Fecha! Beleza. Mano, tem olhos toda hora, cara. Parece que isso aqui é mais difícil que o normal. Ai! Mano, parece que é mais difícil que o normal, hein? Sempre tem alguma coisa incomodando. Vamos na calma aqui. Ah, pelo menos tá engraçado, cara. Olha lá, lá vem. Oi! Abre! Por que que o armário não abriu, cara? Por que que o armário não abriu pra eu entrar? Ai, que ódio, cara. Que ódio. A porta, ela abre assim, ó. Ai, até desliguei meu fone, cara. Até desliguei meu fone. Mas enfim, é... O que que acontece? Ela abre assim, aí as duas tem que abrir pra eu entrar. Uma ficou fechada. Ai! Ódio. Vambora, vambora. Cadê? Cadê a chave? Aqui. Mano, precisava da minha água, hein. Precisava da minha aguinha. Saia! Exploda. Você que se exploda. Ah, não. Não vou nem ficar olhando. Que susto que eu tomei com a planta, cara. Que isso? Mano, eu não morro ficando nesse armário, né? Mano, tomara que eu não morra. Vou ficar muito tempo nesse armário aqui. No normal aconteceria isso, mas... Vou embora. Beleza. Caramba, que susto que eu tomei, cara. Tá, vamos lá, vamos lá. Cara, eu tô muito arrependendo de não ter jogado isso aqui antes, mano. Mas... Oi, aí, ó. Quase. Não. Caramba, tá muito difícil isso aqui, cara. Ele não abre. Beleza. Tá muito difícil isso aqui. Então, eu não tava sabendo que tava tendo isso aqui. Aí eu vi um comentário. E aí eu falei, mano, peraí, vou jogar. Só que daí isso já era... 5 de abril... 6 de abril. Já tava meio tarde, né? Beleza. Voltamos para a parede do mal. Cara, eu não sabia que aquele chão matava. Eu vi que tava vermelho, mas eu achei que eu tinha andado antes. Aquela hora. É uma lava. É uma lava. É, mano, tá mais difícil que um doors normal isso aqui, parece. Ai, que ódio. Não, beleza, beleza. Vamos, 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 vamos de novo. Vamos de novo. Vai dar certo agora, hein? Não, alguma hora eu vou morrer. Eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir zerar esse doors aqui. Eu vou ter que jogar de novo. Espero que só não... A atualização não tire. Até eu zerar. E eu quero jogar... Ó. E eu quero jogar também o... Do ano passado. Eu não soube do ano passado. Mano. Ai. Beleza, beleza. Beleza. Ai. Cadê essa veta? Aqui. Beleza. Vambora, vambora, vambora. Ah, tá aqui no chão. Oi. Tem uma salsicha ali, mano. Tem duas salsichas ali na fogueira? Sempre olhando meio pra baixo, né? Que se apare... Olha aí, ó. Se apareceu os olhos. A gente já evita eles. Bom, até agora, tá tranquilo. Eu acabo abrindo o de cima primeiro. Beleza. Tá safe. Mano, vai aparecendo tudo junto, cara. Já vou entrar. Já entrei. Tô dentro, né? Tô dentro. Beleza. Cadê as gavetas aqui? Beleza. Tamo acelerando. Tamo acelerando. O coisa vai acendo a luz aqui. Acho que não vai precisar de início. Tá tranquilo. Ó, agora tá indo muito... Muito rápido, né? Mano, olha... Olha o tanto que eu tenho que... Nossa senhora, cara. Beleza. Me escondi já. Ai! Bom, não dá tempo de eu correr pra lá. Aí, ó. Voltou. Beleza. Dava tempo de ir direto? Dava tempo de eu ir direto ali, ó. Mas pelo menos eu já sei que daqui eu consigo ir direto pro próximo. Beleza. Passou. Vai voltar. Sai a desgrenha. E vambora. Eu acho que não deve aumentar a dificuldade, né? Não deve acelerar o ritmo. Mano, tô pensando que eu acho que eu vou parar aqui mesmo, viu? Eu vou parar aqui mesmo. Só por via das dúvidas. Ó. Eu não sei se eu ia... Eu acho que dava tempo, mas é... Aqui tinha muita armadilha, cara. Não era igual dali pra lá. Daqui, dali pra cá. Beleza. Cara, pior que eu curti. Eu curti. Ai! Ai! Eu pulei errado. Ai, eu tenho que pular ali dentro. Eu não contei o tempo. Dá pra eu ter ido direto, mas eu vou esperar. Mas eu consigo pular assim que ele passar. Aí, ó. Oxi. É, tomei um dano ali de graça, né? Não precisava ter tomado. Tamo na porta 14. Já entrei. Espero conseguir sair daqui, porque eu tô bem atrás da porta. Ah, tá. Achei que não tava vindo. Beleza. Ai! Achei que eu não ia olhar, mano. Beleza. Tamo bem! Tamo bem. Eu queria que tivesse alguma coisa que recuperasse minha vida. Mas eu tô achando que não tem, viu? Olha que safado, mano. Nossa. Na cara da gente, mano. Beleza. Tá tranquilo. Tá. Abre a porta. Tamo bem. Eu já adiantei o serviço aqui, ó. Vamos passar. Olhando pra baixo sempre. Saia! Tá. Ó, tamo na porta 21, galera. Olha. Eu acho que eu já peguei o jeito. Será que tem mais coisas? O que é isso? Ah, não, mano. Bom, aparentemente tem um... Tem um chão ali. Eu vou ter que adivinhar o caminho certo? Pera aí. Pera aí. Eu acho que eu consigo empurrar isso aqui. Ah! Calma. Aham. Então é aqui mesmo, ó. Beleza. Pra onde eu vou? Ó, tem um... Ah, não. Tem um chão ali embaixo mesmo, normal, né? Tá certo. Ó, e lava. Na calma, né, galera? Beleza. Tranquilo, tranquilo. Óbvio é comigo mesmo, galera. Aqui não tem essa, não. Ai! Só porque eu falei. Escorregou da bola. Escorregou da bola. Só escorregou, só. Mano, eu tenho certeza que eu vou morrer no caminho, tá? Olha isso. Não podia nem dar uma paradinha ali. É que é estranho eu jogar em primeira pessoa. Eu não sei qual que é a distância do meu pé aqui no chão, ó. Olha lá! E eu falando que o Ob era comigo mesmo. 200 segundos pro Dracobloxers chegar. Deve ser o tempo pra acabar o mapa. Bom, não posso pisar naquela armadilha lá, né? Nenhuma, na verdade. Tomei muito dano. Aqui eu tenho que ir bem na cautela. Se eu pisar aqui, ferrou. Tô até andando pelo canto aqui, ó. Beleza. Ui! Quase. Quase, quase, quase. Aqui eu vou ter que ir no zigue-zague mesmo. Pra não ter risco de eu... De eu pisar. Ok, beleza. É, galera. Mas nós tá na beira da morte já, né? Ai, que susto, amigo. Nothing happens. Opa! Ah, ele tá sem nada, mano. Não tem nada, nem um negocinho pra curar eu. Lockpick. Mas olha que legal. Aquela sala ali geralmente era na 51, né? Apareceu na 23 aqui. Tá diferente também do... Do doors original. Ai! Deixa passar. Deixa passar. Espero não morrer dentro do armário. Ele já foi? Não. Olha aí, ó. Mano, não saia mais nada no meu fone. O barulho dele. Eu achei que real ele tinha ido embora. Lá vem. Beleza. Passou três. Nossa, mas parece que agora ele demorou mais, né? Mano, vou ficar esperando mais um. Vou ficar esperando mais um. Acho que dá pra ir. Olhando pra baixo, né? Mano, um minuto. Um minuto pro cara chegar. Eu acho que eu vou morrer. Ai! O bicho. O bicho. Beleza. Mano, o que que é esse Dracobloxers, cara? O que que é esse Dracobloxers? Passa logo, bicho. Trinta segundos pra ele chegar, cara. Onde tem? Aqui. Beleza. Vinte segundos. Eu acho que eu tô morto. Não sei o que que é, mas eu acho que eu tô morto. Olha aí. Ainda bem que eu tô olhando pra baixo, hein? Nossa. Mano, ele vai chegar. Que que é isso? Que que é isso? Parecia assim, Dracobloxers está aqui. Corra. Cheguei na porta 32, galera. Tem um final ou é infinito? Deixe nos comentários. Me ajuda aí. Eu vou trazer mais vídeos disso aqui. Espero que dê tempo que não tirem numa próxima atualização. Galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. Tchau. 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 Se inscreva no canal.